Hi Trois A Riot lança um... Uma Cinematic da CV E eu... Vou regir aqui... Com vocês... Vamo lá... Um minutinho pro valor... Nossa cara, se tu ia matar uma criança... Cara mal... Nossa, esse cara merece muita porrada Vai lá, CV... Bate neles Nossa CV, ó... Nossa, tá bonita ela, em... Que isso Ela parece com os outros campeãs Que não é tudo igual, mas... Ela tá bonita E aí 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 Braba Nossa, matou todo mundo, será? Se vira assassina Ela sorrindo, que fofa Mas ela fala assim... Não... Pra ele se defender e tal... Vem a mim... Se vir... Ah... Tá falando... Olha o Azir falando, que da hora Nossa, da hora, em... Que isso... E olha o Azir falando... Se vir... Oh... Braba... Braba demais CV... Tu é foda, é? Eu achei a Cinematic Muito bonita De verdade Nossa... Capricharam aqui, hein? A Riot, quando quer... Nossa... Os Teaser e Cinematic Deles são incríveis Eu tô querendo... Tô esperando a Cinematic Da... Benção do Inverno, né? Se... For ter, né? Também... Tem que ter... Se for ter... Acho que vai ter sim... Deve ter alguma coisinha assim... Pra... Mostrar pra gente Mas, e aí... Me fala o que vocês acharam da... CV... Estão jogando... Já no... No LoL ela é... Legal... Dá pra jogar... Bem de boa com ela... Mas... Gasta muita mana... Enfim... É isso... Valeu... E tchau tchau... Até a próxima... Fui... Tchau... Tchau...